Música Bem vindos de volta galera, aqui é o Potex do P2Plays e vamos ao quinto episódio de Ascension Eu estou jogando esse episódio diretamente após o último episódio, estou gravando em seguida E eu sei que a gente tem que encontrar uma porta para usar o nosso mega cartão que a gente encontrou E tem muito sangue agora nos lugares, apareceu aquele monstro gigantesco, eu já estou aproveitando que eu estou empolgado com o jogo Que ele não bugou, eu já salvei, então eu posso procurar aquela porta miserável em paz A gente está ruim de health pack, a gente não tem nenhum, mas a gente tem um cartão e é isso que importa Certo, espero que aquele bicho gigantesco lá não apareça mais Então vamos a isso Eu realmente estou com vontade de zerar o Ascension Ah, maldito Tem mais porta para cá? Não tem, prendi a respiração, prendi a respiração, prendi Vou morrer Começando o jogo muito bem, eu apertei a tecla errada ali, vocês perceberam? Ai ai Maravilha, 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 maravilha Maravilha Eu preciso bater nesses caras né? Estou deixando muito, muito leve Ok Acho que era para lá hein Hum, não era O que é isso? Posso pegar? Não O que era para cá? Também nada Ok Eu sou muito ruim com mapa Estava jogando esses dias aqui O... Resident... não Resident Evil não, caramba É... Olha, eu sou muito ruim de mapa e muito ruim de falar e jogar ao mesmo tempo né? Era o... Silent Hill 1 Mas era essa a porta O que é aqui? Hum... Temperature control Dangerous chemical storage Essa é a mesma Tá Será que naquela casa? Ah Você vai morrer agora Maldição Tô mega morto Hum... Ah Uma porta que eu não tinha visto Ai Ai Não Não Maldito Ah Como eu te odeio Ascension Como eu te odeio Como eu te odeio Os malditos abrem porta velho Os malditos abrem porta velho Os malditos abrem porta velho Bom Vamos lá Eu fiquei um pouco quieto agora Vocês perceberam É que eu... Tô bravo Não era aqui Puta merda Puta merda Aqui Olha eu tô achando que não é aqui Mas ok Preciso de um GPS produção Uh... Corre, 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 corre 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 É pra cá É pra cá É pra cá Deixa eu meter um machado nesta aqui Ah Não NÃO Ah Buggers desgramentos que não deixam atacar na hora que eu quero. Ok, aqui é coisa nova, hein. Aqui é coisa nova. Não é você, né, Viola? Claro que não. Ah! Puta merda! Eu quero a Viola, não um zumbi. How are you? Ok, ok, ok. Tamo quase. Emília! Deus! Emília! Não, 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 não! Por favor, sem essa! Emília! Não! Você não! De novo não! A Emília morreu! Você deu um fora nela, o Aticus? Por que você está falando agora não? Tem como examinar ela? Não. Ok, banheiro. Vamos salvar nosso jogo bonitinho. Mas eu não vou parar por aqui. Não pararemos por aqui. Eu encontrei aqui um health pack. Isso é muito bom. Mas, cara, a Emília está morta, velho. Está ali ainda, Emília? Emília vai se levanta, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ixi! Deixa eu pôr machado na mão aqui. Tem bateria? Eu tenho pra caramba. Não precisa ir apagando luz. Tudo é hallway agora? Que barulho é esse? Emília? Estão ouvindo esses... Cara, estou arrepiado. Emília! Emília! Papai! Vaiola! Vaiola! Oh, graças a Deus! Amor meu, o papai está aqui. Papai, aonde você foi? Tenho tanto medo. Você está bravo comigo. Foi por isso que você me deixou. Desculpa, papai. Prometo que eu não vou ser má. Por favor, não se vá. Não me deixe nunca mais, papai. Não chora, Viola. Não é sua culpa, meu amor. Me desculpe. Eu sinto muito, Viola. Não é sua culpa. É tudo minha culpa. Eu prometo. Papai, eu nunca mais vou te deixar de novo. Eu tenho tanto medo, papai. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir pra casa. Eu também, querida. Nós vamos dar um fora daqui. Eu prometo. Você não precisa ficar com medo. Papai está aqui. Nós temos que encontrar a Emília. Ela disse que ia buscar ajuda. Nós não podemos ir embora sem ela. Ela foi por esse caminho. Vem. Putz, está caindo o mundo. Viola, não. Espere. E agora? O que está acontecendo? Viola. Viola! Você está brincando com a minha cara, né? Putz. Ela saiu correndo, maluco. Essa criança imbecil. Tá. Estou com a impressão aqui que nós vamos começar a pirar de novo. A porta não abre. Então, Viola só pode ter corrido pra cá. Se perceberam então, os rachados na parede. Que bagulho lá foi tenso. Troca. Não clica aqui em nada? Não. Vem então. Bota a mão na cara. Vergonha. Que vergonha de você. Como é que a Viola passou correndo aqui? Vixe, olha que penumbra. Caramba. Descer correndo. Escada com machado na mão. Crianças não façam isso em casa. Eu vou saltitando. Quem é você? Eu gachei. Uma pistola. Kyrie Ellison. Era um bom rapaz. Me desculpe, amigo. Mas eu vou levar isso comigo. Quantas munições eu tenho? Seis. E fica travado depois que... Bom. Será que agora eu mato pessoas? Quer dizer, monstros? Eu quero visualizar isso aqui. Não tem nada pra fazer aqui? Sério? Nada abre? Ok. Eu não sei se eu devo usar pistola. Aquele lance, né? Se você joga um jogo de terror, você sempre guarda a bala pro chefão. Mas eu queria tanto dar um tiro. Deixa eu ver se eu mexo nisso. Não, não, não. Acho que eu vou com o machado mesmo na mão, hein? Não quer dizer, eu vou sem nada. Porque se aparecer alguma coisa pra interagir aqui, eu interajo. Vou passar devagar. Tem tanta coisa aqui. Tá tudo tremendo. Ok. Vamos ver se ele é diferente. Nossa, olha a mira como é que fica. Fica tudo tremendo. Puta merda, é o grandão. Ok. Ele mata fácil, sabia? Bom, espero que minhas munições voltem. Mas que bom que eu não enfrentei ele aquela hora, porque eu tava com o machado. Para de tremer, tela. E volta pro jogo. Vai. Onde eu tô? Onde eu peguei a arma. É isso? Ah não, eu tô aqui. Aham. Eu pensei que eu tava no topo da escada. Então agora, meu velho. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai sair correndo que nem um doidão. E vai tentar entrar na porta antes de aquele monstro... Deu uma bocanhada na gente. Ah, ele não tá mais aqui. Tem grama aqui. Se tem grama, você sabe o que que acontece, né? A gente pira. Vamos pirar, então? Tem mais uma memória. Que isso? Eu quero pegar esse aqui. Puta, é sério que vocês colocam o negócio? É uma borboleta. Pra vocês queiram, tipo, um anel, alguma coisa assim. E vamos para a vila. A vila? Vixe. O que que é aqui? Casa. Apagou a lanterna sozinho. Ah não, trocou a lanterna. Hum, vamos ler o jornal. Jornal não, diário. It's... 30 de setembro. O bebê já está pra nascer. Nós mudamos para a chácara da família de Árticos. Pra nos mantermos longe da guerra. Eu estou muito desesperada. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar seguros nesse país. Agora mesmo, eu posso ver a fumaça no horizonte. Eu estou apavorada. Apavorada pelo bebê. Eu não sei se estarei por perto pra tomar conta dela e de Árticos. Ele é doce. Mas eu não sei se ele está preparado pra tomar conta da uma criança sozinho. Eu estou tentando não parecer fraca perto dele. Mas cada dia é mais difícil. A médica disse pra eu me manter forte. Mas ela sabe sobre o meu estado de saúde. Eu apenas espero que Árticos esteja preparado pra me deixar ir. Olha, o quadro. Estão chorando. Sangue. Barulho de fogo de novo. Silvia. Fala comigo. Fala comigo, mulher. Então a gente tem que passar por essa memória. Vamos pra próxima memória. Cara, não adianta. Está tudo escuro. É um quarto vazio. Que não é iluminado. E aqui a gente voltou pra... Pro lugar. Por que eu parei? Por que eu parei? Jogo, por que eu parei? Me diz. Onde eu fui parar? O Enderman. Putz. Sim, eu conheço Minecraft. Até pensei em comprar. Falei no último vídeo. Mas não vou comprar. Ah, caramba. Para de lucimáticos. Eu quero encontrar vaiola. Bom, aqui pelo menos... Ah, que nada me machuca. Mas olha o tanto de sangue que tem aqui. Eu estou com arma? Ah, eu já voltei pro jogo, pô. Olha o teto. O teto estava baixando. Porcaria. Ué. Tá, agora eu sou um viajante das estrelas. Voar, voar. Subir, subir. E agora? E agora voltamos ao jogo. Mesmo em... Tipo, tudo escuro e tal. Fumaça. Teve um assassino na escada. Ah, você está brincando comigo. Corre. Corre. Usa Tab 1. Tab 1. Estou no meu quarto de novo. Não abre. Estou chorando sangue ainda. Minha esposa também. Aqui não é nada. Caralho, velho. Esse jogo está muito insano agora. Deve ter acontecido isso mais vezes. Uma luz eliminando a porta que se chama... Elevador. De novo. Usei o elevador. Tá, agora vamos pagar a lanterna aqui. O negócio está tenso. Cara, eu usei o elevador. Por que você não está funcionando o elevador? Está no menos 6 ainda, elevador. Menos 5. Vamos, vamos, vamos. Ah, o jogo começou a melhorar. Começou a dar atenção de novo. Espero que ele não bugue que nem da outra vez. Vocês viram no vídeo passado aí. Vamos aproveitar então, galera. Se vocês já estão gostando do vídeo até aqui. Joinha. Né? Para ajudar o canal. Ok. Certo. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu não sei, mesmo menos, quanto tempo deu de jogo. Quando se diverte, você não tem noção de quanto tempo tem. Mas é isso. Pediu para já dar o joinha. Então, se gostou bastante, quer ajudar o canal. Compartilhem aí nas redes sociais. Indiquem os amigos. Não vale comentar em canal grande. Falando, ah, entra no canal do meu amigo. Porque não é assim que eu estou fazendo. Certo. Eu quero conseguir os inscritos aí. Por mérito do meu trabalho. E quem é inscrito sabe que eu tenho dar... Eu tento dar... Oh, o som mudou. Eu tento dar privilégios aí aos meus inscritos, né? Então, tem o sorteio do Don't Starve, por exemplo. É só para os inscritos, mas... É os inscritos que chegam aqui pelo bem do meu trabalho. Eu não sei lugar nenhum aí esse sorteio. Mas então é isso. Quem gostou, o like. Quem quer ajudar o canal a crescer, sempre. E aí trazer melhor qualidade. Melhores jogos. Mais jogos, né? Com melhor qualidade. Compartilhem. Adicionem os favoritos se quiserem. Mas, principalmente, compartilhem as redes sociais aí. Para ajudar o canal a crescer por agora. E é isso, então. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. E tchau!